Vamos falar agora de uma operação realizada em Teresina, operação deflagrada pela Polícia Civil na região da Taboca do Pau Ferrado, na zona sudeste. Raimundo Lima, qual o objetivo de mais essa ação policial, de mais essa operação? Combater o crime, principalmente através dessas incursões, dessas operações no raiar do dia. O bandido está lá na tranquilidade, achando que vai ter um dia tranquilo, uma paz. Muitos negócios, só que cedinho a polícia bate na porta e efetua a prisão. E foi exatamente isso que fez o denário, que logo cedinho, nessa terça-feira, ali na zona sudeste da cidade, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, exatamente, em endereços de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios. A operação contou com o apoio do helicóptero da Polícia Civil. No início da manhã dessa terça-feira, agentes do DENARC, com o apoio da Força Integrada de Segurança Pública, Polícia Militar do Piauí e Guarda Municipal de Teresina, cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na zona sudeste da cidade. Os alvos foram endereços no bairro Taboca do Pauferrado, na zona sudeste. Segundo a delegada que coordenou o trabalho, a operação foi desencadeada devido a crimes ocorridos na região nos últimos dias. A ação de hoje foi visando reprimir essas ações, bem como coletar informações para desvendar os crimes realizados naquela região. Durante a ação foram apreendidos arma de fogo, pequena quantidade de entorpecentes, bem como coletados celulares, que se enviarão a investigação desses crimes ocorridos na região. Muitas dessas operações já tinham uma programação definida, mas por conta de eventos, como questão de homicídios, eles acabam antecipando esse trabalho exatamente para surpreender esses grupos criminosos. E foi isso que fez o Denarkel cumprir aí esses mandados de busca e apreensão nesses endereços aí da zona sudeste da cidade. Douglas?